Senhor presidente, eu entendo que se suprimir esse parágrafo não impede que as instâncias federais possam atuar no setor. No entanto, acho que retornar o parágrafo único dá uma segurança maior. Trata-se de instituições financeiras, que normalmente tem caráter nacional. Todas as instituições, os bancos, eles são bancos que estão presentes no território nacional. Há um ambiente de violência, de explosão, assaltos, circulação de pessoas. É preciso ter um controle com o mínimo de centralização e de responsabilidade também federal. Por essa razão, senhor presidente, acho que é mais adequado voltar o parágrafo único, por isso votamos sim. Pepe.